Vamos lá, tem notícia, ó, uma notícia aqui, ó. Petrobras convoca a Assembleia para destruir Castelo Branco da Presidência. Mano, pra destruir Castelo Branco. É destituir. Não é destruir, mano. Eu falei, mano, não faz sentido destruir. Se fosse destruir ia ser muito mais da hora, mano. Para aniquilar Castelo Branco. Para obliterar. Bolsonaro elogia Guedes e diz que não briga com Petrobras. Tem muita coisa que eu já falei. Eu já estou lendo notícia faz uns quatro dias, assim. Eu leio umas notícias aleatórias. Tem muita coisa que eu leio e falo, tá, e aí? Eu não sei nada disso. Eu não tenho ideia. O que isso quer dizer? É bom? É ruim? Tem o Bolsonaro. É bom? É ruim? Tem Bolsonaro. Tem ele, que eu sei que é o presidente. Mas é bom? É ruim? Eu não sei. O Tiger Woods está hospitalizado após carro capotar e sair da pista. O Fista foi retirado das ferragens com ferimentos e passou por cirurgia. Caralho, mano. O Tiger Woods não é o cara lá do... Do golfe foda. Aquele do comercial do jogo que ele anda na água? Hã? O do comercial que... Ele mesmo, o cara do comercial, ó. Xbox 360. Deixa eu procurar aqui. Ele andou na água? Andou na água. É porque no jogo do Xbox 360 que tinha o Tiger Woods... Ah, tá, porque ele tem um jogo dele, tá ligado? É, o jogo lá que tinha ele. Aí, o que acontece? Na época, o jogo... O jogo tinha um bug, que a bola caía na água e ele andava sobre a água. E aí fizeram o comercial do jogo e aproveitaram disso pra fazer uma piada. Nossa, foda. Ô, mano, eu vou falar aqui um bagulho do Daft Punk, que eu acordei. E aí eu vejo aquela imagem do Daft Punk lá, com as duas mãozinhas juntas. 1900 e tararau, 2021. Na hora que eu vi aquela porra, eu acordei. Falei, pronto. Morreu. O 2. O avião dos caras estourou em algum lugar. Eu até fiquei feliz quando eu vi que era o Hulk que tinha acabado. Então, eu já tava... Ficou feliz por eles não terem morrido. É, eu fiquei tipo, caralho, ainda bem que eles só acabaram. Porque eles separaram, não falaram nada, né? Tipo, só separaram. Não teve nenhuma causa, pelo que eu vi. A idade deles, eu acho que eles têm 40 e pouco. O Guy Manuel de Homem Cristo tem 47. O Guy Manuel de Homem Cristo. E 46 é o Thomas Bangalter. Mano, o Guy Manuel de Homem Cristo. Que nome absurdo. E um deles, o que tinham falado outra vez, um deles tem coisa com o Brasil, assim. Tem coisa perto. É, o pai dele mora na Bahia, tem uma pizzaria. O Guy Manuel de Homem Cristo, ele é bisneto de um escritor português, tá ligado? Que chama Homem Cristo Filho. Então, tipo, ele tem realmente ligação. Homem Cristo Filho. Homem Cristo Filho. Homem Cristo Filho. Esse é o nome do cara. Homem Cristo Filho. Aqui, ó, Phelps, ó. Pai do Daft Punk, fundador do acidental da dupla eletrônica mais famosa do mundo. Tem pizzaria na Bahia e mora em BH. Tá aí, ó. Mas como assim, acidental, mano? Pai do Daft Punk, fundador acidental da dupla eletrônica mais famosa do mundo. Pizzaria na Bahia e mora em BH, mano. Pai do Daft Punk. Pai do Daft Punk. Zania Paul, mano. Pai do Daft Punk. Fundador acidental. Como isso acontece? O que é, tipo, o que é um fundador? Mano, tipo, tem pizzaria na Bahia, mas mora em BH. Que porra é essa, mano? Que negócio é esse? Que você tem uma pizzaria na Bahia, só que você mora em outro lugar. Olha o que eu tô tentando achar. Não achei, mano. É que tinha um tweet que era com quatro imagens. Um era esse aqui. O outro era que o Michael Jackson tava num lugar lá. Em Fortaleza. É, então. Mas eu não consigo achar, mano. Pai do Daft Punk. Aqui, ó. Pai do Daft Punk. Fundador acidental da dupla eletrônica mais famosa do mundo. Tem pizzaria na Bahia, mora em BH. Aí o próximo. Michael Jackson escondido no terreiro de Macumba, em Fortaleza. Aí Amy Winehouse está vivo e vai jogar no Vasco. E longe da cena. Há 24 anos que a gente ficou bem vivo e vida simples em Franca. Era pra ser... Em Franca? É em Franca mesmo. O Amy Winehouse. Ele vai jogar no Vasco. Ele vai jogar no Vasco. Ai, caralho, mano. Sorteio hoje na Mega Sena pode pagar prêmio de 42 milhões. Mano, 42 milhões. Eu tava muito tranquilo, velho. E eu sempre penso, mano. Toda vez que eu vejo qual que é o prêmio da Mega Sena, eu lembro de, pelas regras em vigor, somente 43,79% do que é arrecadado forma o prêmio bruto da Mega Sena. Então, o que arrecadou foi, tipo, uns 80... Aliás, tudo foi uns 80 e poucos milhões. 19,13% vão pra despesas de custeio e manutenção de lotéricas. Ou seja, todas as lotéricas são pagos. Porque faz sentido, porque é muita lotérica. O restante é repassado ao governo federal, que usa os recursos para ajudar a bancar uma série de despesas sociais e entidades setoriais. Então, por que você acha que a caixa proíbe jogos de azar? Por quê, né? Porque todo dinheiro, todo jogo de azar tem que ser pra um só jogo de azar. Então, é foda, mano. Toda vez que eu vejo qualquer coisa da Mega Sena, eu falo, mano, isso é menos da metade do que eles ganharam com o rolê todo. O Tantan poderá produzir a Coronavac sem depender da China. Eba! Em dezembro. Ah! Dezembro de 2027. Eba! Então precisa da China. Então foda-se, não faz diferença nenhuma. É fake que vídeo mostre jovem morrendo ao tomar vacina em Israel. Ele desmaiou por causa do medo de injeção. Mas depois foi liberado e está bem. Um médico daqui, tem um vídeo dele que ele tem, tipo, fobia de vacina. Aí ele vai ser vacinado e ele desmaia. Mas não é por causa da vacina, é porque ele tem medo de agulha. Mano, sabia que eu vi um negócio? Imagina que você vai assistir um filme no VHS, assistir um filme num DVD, assistir um filme no Blu-ray, assistir um filme no Netflix ou em qualquer outro lugar. Todos esses filmes vão ter durações diferentes. Sim, eu cheguei a ver sobre isso. Mas por quê? Porque a compressão dos arquivos... Ah, mas aí começa a ficar, tipo, segundos, assim. É como... Eita, pera. Sabe quando você pega um áudio e aí você dá stretch no áudio? Você, tipo, estica ele e mantém o pitch? É como se o filme estivesse ou micro-acelerado ou micro-câmera lenta. Então, no final, vai começar a dar uns segundos, assim, de diferença. É. E aí... Pera, acabou a minha live? Não, não acabou. Não, é porque eu... Esquece, deixa quieto. Ah... Não, nada. Como assim, acabou a sua live? O que você viu pra achar que acabou a sua live? Uma longa história, eu não vou conseguir explicar. Enfim. Aí, tipo assim, é micro-câmera lenta ou micro-rapidinho, entendeu? Então, no final do filme, tipo, essa micro-distorção do filme, fica, tipo, sei lá, três minutos de diferença. Dois minutos de diferença, entendeu? E micro-câmera rápida. Micro-câmera... Diretora de Postos de Saúde do Rio, que registrou vacina de vento, contradiz depoimento de técnica de enfermagem. Ih, ah lá, vacina de vento do caralho. Vacina de vento é foda. Se você for tiver algum... Se você for ter um familiar que vai tomar vacina... Filma. Filma. E se eles falarem que não pode filmar, pode sim. É seu direito. Se tiver qualquer placa dizendo que não pode filmar, eles estão errados. Você pode chamar a polícia. Você não pode publicar, tipo, a gravação, por causa de, sei lá, rosto dos outros. Não, você não precisa filmar o médico, mas o procedimento você pode filmar. O procedimento você pode, porque é uma vacina, né, mano? Homem simula próprio sequestro nos Estados Unidos pra não ter que trabalhar. Brandon Soules, de 19 anos, foi encontrado com as mãos amarradas e uma bandana na boca da torre da caixa d'água da cidade. E disse que foi deixado ali por dois homens, que bateram nele e levaram pro local de carro. Impressionado, ele acabou admitindo a verdade e foi acusado de delito por ter causado desperdício de tempo e dinheiro na busca por criminosos que não existiam. Mano, mas aí que tá. Se fosse no Brasil, ninguém ia procurar esses porra. No Brasil isso funciona. No Brasil isso funcionaria. No Brasil isso funcionaria, porque ninguém ia atrás dos caras, mano. E aí, tipo, ele perdeu o trabalho, pra ter que pagar a bagulha e muitas. Não faz sentido, porque o trabalho que ele teve pra fringir o sequestro deve ser maior que o trabalho dele, né? É possível, velho. O que ele vai fazer, velho? Vai bater uma laje? Deixa eu ver. O que ninguém conseguiu entender ainda, segundo a emissora de TV, é o motivo pelo qual ele fez isso. Em vez de simplesmente deixar o emprego. A reportagem não informa onde e em que ele trabalhava. Ah, velho. Porra, mano, ele fez só pelo meme. Ah, é? Ontem eu tava... Foi ontem, né, Chet? Eu tava vendo... Você viu o negócio do Ceará e do Piauí? Não. Cerca de 245 mil pessoas podem deixar de ser cearenses por conflito entre Ceará e Piauí. Certas cidades podem ir do Ceará pro Piauí. Caralho, eu vou ter que andar pra caralho, mano! Desde 2011 tá tendo um conflito lá territorial, negócio judicial e tal. E agora tá indo pra frente. Então pode ser que certas cidades vão do Ceará pro Piauí. Uma das cidades do... Fortaleza. Do Ceará. Não, do Ceará. Que chama Viçosa do Ceará. What the fuck? Viçosa do Ceará vai ser do Piauí? Talvez. Nem fudendo que Viçosa vai virar Piauí, mano. Cadê sua carteirinha de cearense mesmo? Ah, mano, tá guardada. Tá guardada. Relaxa. Do Piauí, mano. É um trem. Piauí. 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 Piauí.